Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos reunidos aqui hoje para corrigirmos algumas questões que caíram nas provas do Cefete nos últimos anos. Hoje nós vamos fazer uma videoaula corrigindo 10 questões e posteriormente vamos lançar mais duas videoaulas, cada uma com 10 questões. Então eu já mandei previamente estas questões para vocês, se vocês ainda não fizeram as questões, fechem este vídeo, tentem fazer primeiro todas as questões, pelo menos as 10 primeiras questões da lista de exercícios, da lista de questões que eu mandei para vocês, para depois vocês fazerem a correção assistindo a videoaula, tá certo? Então vamos lá. Questão 31 Bebidas alcoólicas como a cerveja e o vinho são produzidas graças a fermentação realizada pelos fungos conhecidos como leveduras, na ausência de oxigênio. Então pessoal, aí estão as leveduras. As leveduras são fungos unicelulares do grupo dos ascomicetos. A fermentação, ela também é chamada de respiração anaeróbica ou anaeróbica, justamente por não utilizar o oxigênio na quebra do açúcar para a geração de energia, né? Então esse processo energético também é responsável pela produção de... Então pessoal, como é o processo de fermentação e respiração anaeróbica? Então nós temos aqui, deixa eu colocar o apontado aqui, nós temos aqui mostrando justamente o processo de fermentação alcoólica, né? Chama alcoólica porque como produto deste processo nós vamos ter aí a formação do etanol, né? A partir da quebra de uma molécula de açúcar, de uma molécula de glicose, né? Então a glicose, ela é quebrada durante o processo chamado glicólise, que também ocorre na respiração aeróbica, né? Acontece também, por exemplo, nas células do nosso corpo, na primeira etapa da respiração celular. E aí quando você quebra essa glicose, a gente tem duas moléculas de piruvato ou ácido pirúvico, tá? Posteriormente vem uma enzima que vai atuar sobre o substrato aqui, que é o ácido pirúvico, que é a piruvato descarboxilase. A piruvato descarboxilase vai liberar aqui gás carbônico, tá certo? Justamente porque libera gás carbônico que esse processo é útil na panificação, útil para a produção de pães. Então a resposta a ser marcada é letra A, né? Por quê? Quando você pega aqui a massa do pão, né? A massa do pão, ela cresce pelo processo de fermentação, porque justamente o gás carbônico faz a massa crescer, né? Durante o processo. Então esses buraquinhos que a gente vê no pão aqui, ó, né? Foram preenchidos com a liberação do gás carbônico, tá certo? Então a Saccharomy cerevisem, né? Que são as leveduras, são amplamente utilizados tanto na indústria de panificação, quanto na indústria de produção de bebidas alcoólicas. Questão 32. O nitrogênio é essencial a todos os seres vivos e a produtividade de alimentos está ligada à disponibilidade desse elemento químico. Apesar de ser abundante na atmosfera em sua forma gasosa, poucos seres vivos conseguem incorporá-lo diretamente. Os organismos autotróficos clorofilados. O que é organismos autotróficos clorofilados? Organismos que produzem o próprio alimento por meio do processo de fotossíntese. Realiza o processo por meio das... Então, pessoal, coloquei aqui um esquema mostrando aí o ciclo do nitrogênio. A maior parte do nitrogênio no ambiente, ele está na forma de N2 atmosférico, nitrogênio atmosférico. E aí a grande parte dos seres vivos não conseguem utilizar diretamente esse nitrogênio. Algumas poucas bactérias, chamadas bactérias fixadoras, consegue pegar o N2 atmosférico e converter em outros compostos. A gente tem também essas bactérias no nódulo de raiz de leguminosa, como por exemplo, nas raízes de plantas como o feijão, que consegue realizar esse trabalho de fixação. Então, uma das etapas é a fixação. Então, o primeiro elo para tirar o nitrogênio da atmosfera durante o ciclo do nitrogênio são as bactérias fixadoras. É o processo de fixação. Então, as bactérias fixadoras no solo vão converter o nitrogênio em amônia. Posteriormente, essa amônia vai ser transformada em outros compostos. Os decompositores também vão converter, a partir da decomposição da matéria orgânica, compostos nitrogenados em amônia. Certo? Bom, a próxima etapa é a nitrificação, que é realizada por um gênero de bactérias chamado nitrossomonas, converte a amônia em nitrito. E depois o gênero nitrobacter, que não está escrito aqui, converte nitrito em nitrato. NO3. E aí sim, esse nitrato aqui é que pode ser amplamente incorporado pelas plantas. Pode ser assimilado, pode ser absorvido por meio de suas raízes. Certo? E aí depois, esse nitrogênio vai para os demais elos da cadeia alimentar terrestre. Quando um animal comer essa planta. Beleza? E aí, para fechar o ciclo, as bactérias desmitrificantes transformam nitrato em N2 atmosféteros novamente. Então, no caso dos seres autotróficos clorofilados, como é que eles vão pegar esse nitrogênio? Vão pegar na forma de sais. Nitratos, né? Então, letra C, absorção de sais pelas raízes. Beleza? Questão 37. Para transformar seu celular em um microscópio, basta colocar uma gota de água na lente do telefone e, com cuidado, virar o dispositivo. A gota suspensa serve como lente, diz o fotógrafo Alexandre Wilde, que começou a usar a técnica após ler que uma equipe que desenvolve microscópios fazia experiências com água antes de mudar para uma lente sólida. As figuras abaixo mostram, respectivamente, a gota de água suspensa na câmera do dispositivo e a fotografia da parte interna de uma flor. Então, está vendo que ele ampliou aqui a visão da parte interna da flor usando essa técnica. No ar, a gota de água presa ao celular, usada para captar imagens da flor, tem o mesmo comportamento que lentes usadas para corrigir o problema de... Então, aqui é uma questão em que nós vamos trabalhar conceitos de biologia e de física também. Então, pessoal, esse tipo de lente que está se formando aqui, que tipo de lente que é essa? É uma lente convergente, né? Uma lente biconvexa aqui, está vendo? Então, ela tem a propriedade de convergir os raios de luz para um foco, para um ponto. E esse princípio aí é usado para corrigir o problema de visão chamado hipermetropia. Por quê? Na hipermetropia, o olho da pessoa, naturalmente, vai formar a imagem após a posição onde está a retina. Então, isso dificulta a visão da pessoa. Uma forma de você corrigir esse problema é usar uma lente convergente, que vai convergir o foco, convergir ali a formação da imagem para a posição correta onde está a retina. Então, o problema aí que é corrigido, né? Esse tipo de lente é a hipermetropia. A dificuldade de se enxergar de perto, né? Beleza? Questão 34. Pesquisadores da Universidade da Califórnia descobriram que os pulmões desempenham um papel muito mais complexo no corpo de mamíferos do que pensávamos. Experimentos com ratos mostraram que esses órgãos produzem mais de 10 milhões de plaquetas por hora, o que equivale à maioria em circulação nesses animais. De acordo com a pesquisa, um conjunto de células-tronco-manguíneas residem no tecido pulmonar, fabricando esses fragmentos celulares. Então, a capacidade de produzir esses elementos figurados no sangue faz com que os pulmões também tenham função no nar. Então, pessoal, o que são as plaquetas? Plaquetas, esses fragmentos, que são produzidos, geralmente, até o momento dessa descoberta aí, né? Se tinha que eram produzidos sempre na medula óssea a partir da fragmentação de células maiores chamadas megacariócitos, né? E aí ele vai atuar, né? As plaquetas vão atuar justamente na coagulação sanguínea, né? Juntamente com fatores de coagulação, né? Eles vão atuar aí formando os trombos, né? Ou coágulos, quando um vaso sofre uma lesão, sofre um rompimento. Então, as plaquetas se reúnem na região onde ocorreu a lesão do vaso sanguíneo. Começa a liberar substâncias que vão atrair novas plaquetas. E aí começa a haver uma série de reações em cascata, né? Até que o fibrinogênio seja convertido em fibrina, né? Uma proteína fibrosa que vai constituir ali o trombo, né? Que vai tampar ali o local onde houve a lesão. Posteriormente, essas mesmas plaquetas vão liberar substâncias também que vão desfazer esse coágulo, né? Então, o pulmão, além da respiração, vai atuar na coagulação sanguínea. Não deu pra arriscar ali porque aparece um negocinho ali do programa e não deu pra mais. É letra D, né? Coagulação do sangue, tá? Questão 36. O vasalgel é um gel polimérico utilizado como contraceptivo em fase de testes clínicos. Sua vantagem em relação a outro método contraceptivo disponível de mesmo princípio é sua reversibilidade. Já deu uma dica aí. Que já foi comprovado em animais nas quais a fertilidade dos machos foi readquirida. O modo de utilização desse novo contraceptivo está demonstrado no desenho abaixo. O local de aplicação, o mecanismo de ação do vasalgel são semelhantes ao... Então, olha só. O produto está sendo injetado em um canal aqui, ó. O ducto. Que é chamado de ducto deferente. Que parte aqui do epidídimo. E o ducto deferente, qual que é a função? Ele vai transportar os espermatozoides, né? Vai transportar os espermatozoides ali durante o ato sexual, né? Pouco antes de ocorrer a ejaculação. Então, seria um mecanismo de ação semelhante a vasectomia. Já que você está impedindo a passagem dos espermatozoides pelo canal diferente ou ducto diferente. Então, o mecanismo de ação semelhante é a vasectomia. A diferença é que a vasectomia é um método de esterilização definitivo, né? E o vasalgel, pelo que já se indica aí no estudo da eficácia do produto, pode ser reversível, né? Então, pessoal. Letra B, a resposta aqui. Realização da vasectomia. Estes métodos aí, utilizados no homem, né, pessoal? São importantes porque a maioria dos métodos contraceptivos, né? Eles são voltados aí para as mulheres, né? Então, já é mais um modo aí que o homem pode participar, por exemplo, do planejamento familiar, do controle, né, de natalidade familiar aí, por meio desse tipo de método aí, contraceptivo, né? Diretamente voltado para o homem. Isso é muito importante, né? Beleza, então vamos para o próximo. Questão 36. Analisa a T alimentar hipotética representada a seguir. De acordo com esse esquema, julgo que se é verdadeiro V ou falso F, que o organismo indicado pelo número I realiza a fotossíntese. Nós sabemos aqui que um é um produtor, certo? É um ser autotrófico ou ser autótrofo, já que as setas de fluxo de energia ou matéria estão saindo dele, certo? Então, aqui é verdadeiro. Pode ser, sim, um ser fotossintetizante, o número I. Dois exemplificados pelo fitoplâncton. Então, dois, a gente percebe claramente que ele é um consumidor, certo? Então, ele não pode ser fitoplâncton. O que é fitoplâncton? Fitoplâncton são seres pequenos, né? Que vivem boiando na coluna d'água. São autotróficos, são produtores, né? No caso, pode ser o zooplâncton, já que é consumidor, né? No fitoplâncton, não. Então, essa aqui é falsa. Três possui menor energia que aqueles em dois ou um. Então, a quantidade de energia presente no nível trófico representado por três é menor que a quantidade de energia em dois ou em um? Sim. Porque numa cadeia alimentar, o fluxo de energia é unidirecional. Isso quer dizer o quê? Porque a energia vai diminuindo ao longo da cadeia alimentar, à medida que vai passando pelos níveis tróficos. Isso porque a maior parte da energia vai ser perdida na forma de calor dissipada para o meio, certo? Então, três aqui é verdadeiro. Quatro ocupa diferentes níveis tróficos. O quatro vai ocupar diferentes níveis tróficos? Não. Olha só. A gente tem apenas uma seta chegando em quatro aí, né? Na cadeia alimentar. Se ele ocupasse mais de um nível trófico, daria para a gente ver outras setas chegando nele, certo? Então, aqui é falso. E o cinco corresponde a um decompositor. Cinco provavelmente é um decompositor em que nós temos aí o fluxo de matéria, né? Adivindo de vários níveis tróficos, em que a matéria orgânica está servindo de alimento para cima. Uma resposta letra A. Beleza? Vamos para a próxima. Questão 43. No dia 21 de agosto de 2017, o eclipse total do Sol pôde ser visto nos Estados Unidos. Meu lugar para visitá-lo foi em Caderdale, pois ali o Sol foi coberto pela Lua durante mais tempo. Considerando esse fato, a fase anterior da Lua, em relação ao dia que ocorreu o eclipse nessa região, era... Então, pessoal, quando ocorre ali o eclipse total do Sol, né? Em que a Lua está posicionada entre o Sol e a Terra, as pessoas que veem o eclipse total estão na região da sombra, chamada Umbra, em que a Lua está bloqueando totalmente aí os raios solares. Bom, e para a gente conseguir ver o Sol totalmente encoberto, a Lua também vai ter que estar totalmente escura no céu, certo? Então, que fase é essa? É a fase de Lua nova. Então, antes da Lua nova, a gente tem a fase da Lua minguante. Então, a resposta aqui é letra A. Então, questão tranquila. Só lembrar as fases da Lua que dá para responder a questão, certo? Vamos para a próxima. Questão 45. Tem-se quatro blocos metados e dentes, A, B, C e D, cujas temperaturas são respectivamente 200 graus Celsius, 180, 20 graus e 50 graus Celsius. E dois blocos E e F de mesmas dimensões, sendo F de madeira e F de ferro, ambos a 20 graus Celsius. Então, eu fiz uma ilustração aqui, pessoal. No pente, você vê que eu sou o cara do pente, que eu tenho a mãe, ó, para poder justamente ilustrar o enunciado dessa questão, tá? Estão colocados em contato vários blocos A, B, C, D, E, F. Eu fiz aqui o E, né, de madeira, fiz uma cor diferente. Desprezando-se perdas de calor para o ambiente, analisa os afirmativos da base. Então, vamos analisar cada uma delas. Um, antes do contato, a quantidade de calor contida em A era menor que a contida em C? Ora, se A tem 200 graus de temperatura e C 20 graus, é claro, é lógico que aquele corpo que tem maior temperatura tem maior quantidade de energia térmica ou energia calorífica. Então, sim, a quantidade em A era maior, a quantidade de calor em A. Dois, anterior junção dos blocos, F estava mais frio que E. Não, estavam a mesma temperatura, né? Então, incorreta. Três, depois de atingir o equilíbrio térmico, a quantidade de calor transferida entre A e B é menor que a transferida entre C e D? Bom, essa questão aqui dá margem ao entendimento dúbio, né? Porque depois de atingir o equilíbrio térmico, a quantidade de calor transferida... Não, se atingir o equilíbrio térmico, né? Se for interpretar aí a afirmativa ao pé da letra, não vai haver transferência de temperatura. Mas, eu entendi o que a pessoa que elaborou a questão, né? Apesar de ter sido uma afirmativa maior elaborada, eu entendi o que a pessoa que fez a questão quis dizer. Que depois do equilíbrio térmico, a quantidade de calor que havia sido transferida entre os blocos A e B e C e D era diferente, né? Entre A e B seria menor. Então, vamos por esse entendimento, né? Então, somando aqui, ó. 200 mais 180 dá 380. Dividindo esse valor por 2, teria que ser 190 graus para cada bloco, né? Atingindo o seu equilíbrio térmico. Então, passou apenas 10 graus, né? Do bloco A para o bloco B. Foi transferida essa quantidade aí de energia calorífica. E do bloco C para D, né? A gente somando aqui, ó. 50 mais 20, 70. 70 dividido por 2, 35. Então, cada bloco teria que ficar com 35 graus ao atingir o equilíbrio térmico. Já que a gente está desprezando a perda para o ambiente. Então, seria uma transferência de 15 graus Celsius. Certo? Então, aqui seria verdadeiro. Certo? A quantidade de calor transferida entre A e B é menor que a quantidade entre C e D. E 4. Após o contato, não ocorre transferência de calor entre E e F. Não, porque eles têm a mesma temperatura. Então, tá certo. Verdadeiro. Então, são corretas apenas afirmativas. Não tem resposta. Então, pessoal. Essa questão, ela foi anulada. Foi cancelada. Então, pessoal, vocês podem dizer, ah, mas se considerar errado a terceira afirmativa. Mesmo considerando errado aquilo, você não tem uma opção a se marcar aqui com 1 e 4, né? Então, foi cancelado. Mas, mesmo assim, deu para a gente analisar aí as afirmativas, né? Estudar por meio da questão, né? Para a gente usar a questão para estudar, como a gente acabou de fazer. Beleza? Vamos para a próxima. Questão 46. Então, pessoal, o que são os disjuntores? São esses dispositivos aí que eles desarmam quando há uma sobrecarga, né? Então, você tem vários modelos, várias marcas, né? Mas o fato é que quando a corrente é maior do que as especificações do dispositivo, ele vai desligar. Certo? E aí, para a gente conseguir responder, a gente tem que entender a relação entre potência, tensão elétrica e corrente. Então, a potência é igual a tensão vezes a corrente, certo? Mudando a fórmula aí, a corrente vai ser igual a potência dividida pela tensão em volts. Então, o que a gente tem que fazer primeiro? Primeiro, a gente vai somar a potência elétrica que está sendo gerada nessa cozinha, que é de 3.300 watts. Então, é só pegar depois 3.300 watts, dividir por 110, você vai ter ali 30 amperes. Então, a corrente mínima que esse disjuntor deve suportar é 30 amperes. Beleza? Então, pessoal, essas questões referentes a consumo de energia elétrica, vocês devem exercitar e vocês devem fazer várias delas, tá? Usando aí os cálculos, né? Seja essa fórmula aí de potência, seja o cálculo de consumo de quilowatts hora, seja cálculos em que se usa a lei de 1, tá? Porque quando vocês forem fazer a prova de C7, eles vão colocar a formulazinha para vocês lá, igual às vezes nós professores temos o costume de fazer na hora da prova não, tá? Então, vocês têm que exercitar, vocês têm que decorar essas fórmulas aí, beleza? Vamos para a próxima. Questão 31. Bop? Nunca nem vi. Sempre se tabanado, talvez tivesse derramado alguma coisa em seu braço sem querer, sem que Opalca Houve percebido. O que quer que fosse, não seria tão fácil. Compraria vinagre. Na situação apresentada acima, Opalca considera o uso do vinagre para a remoção de determinada mancha. Um dos constituintes do vinagre é o ácido acético, cuja estrutura está representada na figura a seguir. Saber-se da constituição química dessa substância e do composto considerado por Opalca, no caso do vinagre, é correto afirmar que A. O ácido acético pode ser removido do vinagre por decantação? Não, porque o vinagre é uma mistura homogênea, é uma mistura de água com ácido acético. Então, quando a gente tem uma mistura homogênea, a forma de separação dos componentes da mistura é por meio da destilação. B. O vinagre é uma substância pura, composta por três elementos químicos? Não. Como acabamos de falar, o vinagre é uma mistura. Tem sim três elementos químicos, mas é uma mistura. C. As moléculas de ácido acético são formadas por oito elementos químicos? Não. No caso, são três elementos químicos e são quatro pertencentes a esses três elementos químicos. Carbono, oxigênio e hidrogênio. D. Os átomos da molécula de ácido acético contido no vinagre estão covalentemente ligados? Sim, são todas ligações covalentes que nós temos aqui, já que é uma substância molecular. Certo? Então, cai a letra D. Beleza? Bom pessoal, então hoje ficamos por aqui. Espero que tenham gostado desta videoaula. Espero que tenha ajudado vocês aí nos estudos. E nessa reta final, metam a cara nos livros, metam a cara nos cadernos, senta a bundinha na cadeira aí, vamos concentrar, vamos estudar para valer porque já estamos na reta final. Certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a correção, deixem aí nos comentários que eu vou responder o quanto antes. Beleza? E aí, daqui a alguns dias vamos lançar aí mais duas videoaulas corrigindo o restante das questões. Então pessoal, para nos ajudar, deixem o like, inscrevam-se no canal e acione o sininho. Até a próxima pessoal, se Deus quiser.